Sou paranaense, estado de terra roxa, só que eu sou filha de mineiro, meus pais são mineiros, mas foi criada no Paraná. Tenho uma pequena produtora rural, pra mim é um paraíso, tem muitas criações, muitos bichos, abelhas. Não sou moradora antiga daqui dessa região, uns 10 anos que eu já estou aqui, está muito desmatamento, se a agricultura está tomando conta, não sou errada quanto a agricultura, porque meus pais já mexeram com a agricultura no Paraná. Um pouco da reserva tem que ter. E eu gosto de plantar as coisas, gosto de reflorestar minha nascente, era tudo assim, acabado quando eu cheguei. E a Amazônia mesmo foi muito desmatada esse ano mesmo, sei lá, dá dó, as criações, os bichinhos, tudo queimando no fogo. Pra que essa gula tanto, tanto, tem que desmatar, lamber tudo. E eu até preocupo também com esses agrotóxicos. Pra que esse secante no sódio? Como vai ficar nossos seres humanos? Minha filha, meu neto, essas doenças tomando conta por aí, sei lá. Lá em casa é tudo mais no natural, né? Se é a água, nós não vivemos, não somos nada. Assim, nessa rigidez, um na cadeia se fizer o pobre, o rico não fica não. E quem fica é um coitado. Se é pra um, é pra todos. Pois é, dona Neuza. Muitas outras famílias agricultoras aqui da nossa região pensam da mesma forma como a senhora mencionou, que cuidar da água, cuidar do solo, cuidar das áreas de preservação permanente, nada mais é do que cuidar do ambiente de uma forma integral, que inclui nós, os seres humanos, a nossa saúde. Tem associações e cooperativas daqui de Alta Floresta e de municípios vizinhos que já vem trabalhando dessa forma, com a agricultura natural, como você chama, outros chamam de agricultura agroecológica ou agricultura orgânica, e vem fortalecendo e multiplicando essa forma de trabalhar aqui na nossa região. Da outra ponta, nós, os consumidores, cada vez mais também buscamos esse tipo de produto. E é uma relação de ganha-ganha pra todo mundo.